Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Essa é a nossa décima terceira mini-aula sobre a Idade Média. Hoje vamos falar sobre a agricultura na sociedade feudal. A partir do século X, temos uma explosão de crescimento demográfico na Europa Ocidental. Um crescimento impressionante que tem como principal motivo a melhora da qualidade de vida do povo. Para vocês terem uma ideia, a Europa Ocidental passou de 18 milhões de habitantes no ano de 800 para 22 milhões de habitantes já no ano 1000. E a partir de então não parou de crescer. 45 milhões de habitantes em 1050, ou seja, mais o que dobrou. 60 milhões de habitantes em 1200 e 75 milhões de habitantes em 1300. Ou seja, foi um salto de crescimento populacional na Europa. E uma observação aqui, as pessoas falam Ah, mas tinha pouca gente comparado com o que você tem hoje em um dos países da Europa e tudo mais. Não, isso daí é um erro muito comum que as pessoas cometem. Fazer uma comparação entre a quantidade de pessoas que nós temos hoje e com a quantidade de pessoas que nós tínhamos na Idade Média sem levar em consideração as condições de vida que nós temos hoje com as condições de vida medieval. Vamos aqui contar a questão dos moldes de trabalho que o vassalo tinha, a força que ele tinha que aplicar, o que ele tinha que fazer. Naquela época o crescimento populacional foi muito grande levando em consideração isso. Levando em consideração a questão do trabalho braçal que era muito intenso. Então foi algo impressionante esse crescimento, sim, por um olhar histórico relacionado ao cotidiano medieval. Mas vamos aqui nos fixar no seguinte. Qual foi a melhora da qualidade de vida que fez com que a Europa desse esse salto no crescimento demográfico, esse crescimento populacional? Vamos aqui dividir a resposta por partes. O crescimento na produção de alimentos. Mais pessoas passaram a ter acesso à comida. A melhora na qualidade desses alimentos. Sendo descobertas novas técnicas agrícolas. Passou a produzir mais alimentos com uma melhor qualidade. Os principais responsáveis por essas descobertas de técnicas agrícolas, isso daí foi comprovado por documentos históricos, foram os mosteiros. Ou seja, mais uma vez a Santa Igreja Católica aparece como um motor do medievalismo. o motor de descobrimento dentro do período medieval. A diminuição de surtos também é considerado, porque as doenças, as pestes, elevaram muito a taxa de mortalidade em outros tempos. E com o clima temperado, que começa a chegar naquela época, começa, no caso, a ajudar a manter essas doenças sob uma espécie de controle. Inclusive as transmissões delas. A epidemia, ela começa a ficar sob controle em muitos locais. E as pessoas passam, no caso, a ter um tempo maior de vida. A diminuição de mortos nas guerras feudais. Também nós temos que considerar. Os soldados também não eram tantos na época. E os conflitos eram mais locais entre um feudo e outro. Algo do tipo, como nós falamos em nossas últimas mini-aulas sobre esses conflitos. Eram conflitos que não necessitavam de um deslocamento absurdo de um ponto a outro da Europa. E o efeito de destruição era mínimo. Porém, também nós vimos o seguinte. Essas guerras começaram a ter menos mortos. Por quê? Porque se sequestrava o senhor feudal inimigo e se pedia o resgate por ele para o vassalo. O vassalo tinha obrigação de pagar esse resgate. Ou seja, um senhor feudal sequestrava o outro e pedia para o vassalo do outro pagar o resgate. Então, compensava muito mais fazer isso do que entrar em uma guerra ou algo do tipo. E também, o número de crianças que morriam diminuiu. Anteriormente, a taxa de mortalidade era muito alta. Ou seja, a capacidade de sobrevivência das crianças melhorou também. Isso por muitos fatores. Isso traz a melhora da qualidade de vida, da saúde e de questões de expectativa de vida também. Vamos falar aqui das técnicas agrícolas que passaram a ter as seguintes condições. Um, desenvolvimento de técnicas do campo. A mudança de como atrelar os cavalos e bois fazem com que a força desses animais sejam melhor aproveitadas, tenham melhor eficiência no trabalho rural, no trabalho do campo. O novo tipo de arado, chamado de charrua, também, que mexia a terra de uma forma mais intensa. Isso aumentava a fertilidade da terra. Passava-se a ser cultivada a terra em três partes. Aqui, ia sendo cultivada em forma de rodízio. Deixava uma parte em descansa, enquanto se plantava em outra. Isso era chamado de sistema trienal de cultivo. Dois, aumento de terras férteis. O chamado arroteamento dos campos começou a ser utilizado em terras que não eram usadas antes. Porque o crescimento populacional pedia maior quantidade de alimentos. Aumentava-se a demanda. Exemplo, passaram-se a ser utilizados, por exemplo, florestas com árvores podres, que tinham já o musgo como uma espécie de aburbo, os terrenos baldios, até pântanos. Houve um descobrimento de como secar, drenar muitos pântanos, inclusive feito por monges. Os monges, mais uma vez, colocando sua experiência em campo aqui. E esses terrenos eram utilizados para cultivo. Vale aqui nós lembrarmos que muitas técnicas agrícolas foram feitas por monges. E foram, claro, replicados os feudos depois, em sua totalidade. Terceiro, uma questão interessante aqui, a mudança do tempo. A Europa, que tinha um clima seco, passa a ter um clima temperado. Em certas regiões não se podia plantar. Eram verdadeiros desertos e tal. E nós estamos vendo aqui, nas nossas mini-aulas, a questão da França feudal. Vimos que a terra, na época dos Carolíndios, chamava-se domínio. E se tinha uma relação especial com ela. Porém, a partir desta época, começa a ser modificada também a relação da terra. As modificações agrícolas pediam também uma modificação de relação com a terra também. Aconteceu algo, por exemplo, muito expressivo. Ela passa a se chamar senhoril. De domínio passa a se chamar senhoril. E modifica-se o aproveitamento dela também. Antes, o peso da terra estava atrelado ao poder, na sua totalidade. Como nós vimos nas nossas últimas mini-aulas aqui, sobre a questão da França feudal. O poder, então, passa a dividir espaço também com o cultivo. Mais terras são requisitadas, a Europa está em crescimento, precisa cultivar mais. Então, essa terra passa a ter uma finalidade também, naquela época. Aumenta a quantidade de terras cultiváveis também, como nós falamos. E a grande propriedade feudal do senhoril foi descoberta por historiadores graças a documentos da Santa Igreja Católica. Através desses documentos, é possível ver como era estruturada a questão do senhoril. A Santa Igreja Católica tinha esse domínio, esse conhecimento, e bem como criou toda a estrutura de poder, aqui sendo o motor da Idade Média, como nós falamos. E como que era essa estrutura do senhoril, ou reserva senhorial? Essa reserva correspondia a cerca de 40% do tamanho da propriedade. E nela se tinha o castelo, o moinho, as suas terras cultiváveis. A tenência, ou manso, nós chegamos a falar em uma outra mini-aula, eram para a subsistência das famílias, os vassalos, os próprios vassalos, os camponetes, ocupavam 50%, o manso mais ou menos, na propriedade, e os outros 10% eram os bosques, as florestas, que era uma reserva comum, junto com rios, para que? Para a extração dos recursos, usados para caça, extração de madeira, pegar frutas, ou seja, 40, 50, 10. E como o proprietário das terras recebia por esse uso? A modificação foi feita. E como que ele recebia por esse uso? Ele recebia por uso o fruto da terra, feito pelos alimentos cultivados pelos vassalos no manso, pelos camponeses no manso. Recebia também, se quisesse, em gado, cavalos e dinheiro. O dinheiro começa a ser utilizado mais naquela época também. Era mantido ainda o trabalho na reserva senhorial, por alguns dias, para o vassalo, conforme a necessidade do cotidiano, mas conforme a melhora do cultivo, como nós já falamos, a necessidade foi diminuindo também, dentro dessa reserva senhorial. O senhor feudal ganhava muito mais com a questão de taxas, tributos, que o vassalo pagava para ele. Segundo o grande medievalista George Duby, os senhores feudais exerciam um poder de comando soberano. Podiam desrealocar, expulsar, tributar, castigar. Esse poder chamava-se senhorio banal, que rendeu aos senhores feudais riqueza e poder. E no século XI, os primeiros rendimentos eram das multas judiciais, para vocês terem uma ideia. Depois, claro, o uso do moinho, do forno, dos lugares comuns. Fora ainda o pagamento do dito tributo da mão morta. Quando um camponês, um vassalo, sucedia, o seu pai falecido, usa o fruto das terras, a posse do manso, era necessário você pagar um tributo ainda. Pagava-se também quando um vassalo de um feudo casava-se com uma outra pessoa de outro feudo, uma mulher de outro feudo. E isso chamava forma riade, que era um termo utilizado em francês. E tínhamos também a taxação da segurança, o abergadien. E já a partir do século XII, foi começando a ser taxada também as mercadorias. Ou seja, o poder de riqueza do senhor feudal começa a aumentar nessa época. Lembrando aqui que a tarefa do senhor feudal também não era algo muito fácil de ser feito. Ele tinha que exercer um governo justo, com a responsabilidade de manter a ordem, a paz, a justiça, de manter a defesa do local, de cobrar esses impostos, e a Santa Igreja Católica cobrando ele também para manter essa harmonia dentro desse tecido social católico. Não era algo fácil. Não era algo fácil. Era como equilibrar pratos. A vida de servidão do vassalo medieval também tinha muitas responsabilidades. Era uma vida também puxada. O trabalho naquela época exercia uma força dentro do cotidiano. Naquela época não se tinha muitas pessoas ociosas. Então era necessário esse trabalho. Não se podia deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Ou ficar sem fazer nada. Não. Era necessário sempre fazer algo. Se tinha uma responsabilidade. E o compadril entre o senhor feudal e o vassalo era imenso. Era imenso. Tanto que senhores feudais muitas vezes educavam filhos dos vassalos. Era um trabalho de dependência e tudo isso era ligado às terras. Gente, se inscreve no canal, siga-me no Twitter arroba Ribeiro Católico, Instagram arroba Observatório Católico. Deixa seu like aqui. Assista as outras mini-aulas. Comente abaixo o que vocês acharam. Em breve teremos mais uma mini-aula sobre mais um tema aqui sobre o medievalismo. Não deixe no caso de compartilhar a playlist com as nossas outras mini-aulas falando sobre diversos temas da Idade Média da França medieval, da França feudal. Falamos também na nossa última mini-aula sobre a Inglaterra medieval. Enfim, estamos aqui trabalhando, levando o melhor conteúdo para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e até breve.